e boa tarde lembra que eu falei que eu fiz um vídeo daquelas folhagem verde e que eu ia ver umas folhagens verde com branca essa aqui olha parecida com aquela sendo que essa aqui é mesclada tá vendo branca e verde olha que linda também dá para ficar na água olha só que graça já tá até aqui ó deixa eu mostrar aqui ó já tem uma folhinha já nascendo olha que graça que linda que fica uma garrafinha de pérola que amorzinho que fica também plantinha de água também tá vendo ficou linda né até o próximo vídeo de beijinho